Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim As senhoras do espelho, já não vamos de ver Ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança, abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro, tomei até banquecheiro Parecendo um sonhador Quando a vida eu moria, coração de alegria Vibrou mais que um bandolim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Como quem guarda lembrança, abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro, tomei até banquecheiro Parecendo um sonhador Quando a vida eu moria, coração de alegria Vibrou mais que um bandolim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou feito uma princesa, coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim E ela nem olhou pra mim